Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Marcelo, estamos de volta com Oxygen Not Included na nossa base dos Velozes Encrencados, deixa eu colocar mais uma caminha aqui, eu falei no episódio passado que eu não ia tirar o cara daqui do Criotank, até mesmo porque além de eu não conseguir a conquista, já sabe né, eu não tenho o teleportador aí, então sem chance. Então eles já estão se preparando aqui pra pegar as coisas, acredito que eu tenha comida o suficiente aqui, só eu ir atrás, aqui tem nabo aqui pra pegar, então tá tranquilo, deixa eu escavar um pouquinho aqui, começar a liberar metal já, liberar aqui, tem uma cama pronta já, como esse quarto vai ser um quarto normal, então eu já meto uma porta aqui, já tem quatro de altura, então já vai contar o bônus aí, né, aqui já tá contando o bônus do restaurante, Se a gente olhar aqui já tá valendo o bônus do restaurante, então beleza, olha lá, duas camas já, terceira cama, é bom que eles já tem bastante pontos, né, deixa eu remover essa parte aqui assim, pra eu poder começar as plantações, né, já já vai apitar aí problema de comida, então se eu vou descer por essa parte aqui tá tudo certo, E aqui eu vou já começar a disponibilizar a área que eu vou usar depois pra, deixa eu cortar isso aqui, e colocar um bloco ali embaixo, aqui e aqui, né, que senão depois vai acabar dando ruim aí, né, essa parte, essa partezinha aqui. Aqui é mais ou menos o meio do mapa, então tá ok. Tem alguma coisa piscando alerta amarela aqui, deixa eu ver o que que é, a saída da, hum, deve tá quente essa água aqui, é isso mesmo, a água tá entrando já a 50 graus aqui, Porque eu uso essa água aqui, ó, essa água daqui, mas deve tá entrada em dormência aqui, ou não? Nada? Acabou de voltar, 63. Mas eles vão se virando aqui, eles vão arrumando, não tem problema não. Meu, meu objetivo aqui é o sujisco? Não, o sujisco eu tô passando por cima dele, né? É isso mesmo aqui, quem tá passando por cima do sujisco aqui é o Frank, né? Deixa eu ver o interior aqui, é o Frank mesmo. Temos ali a comida, tá tudo certo. O ideal mesmo era que eu tivesse trazido essa comida pra cá, já congelada, né? E aí ela ficaria no vácuo aqui, o ideal seria que aqui fosse vácuo, né? Porque aí eu não teria alteração de temperatura, ela estaria sempre bem congelada, numa atmosfera estéreo. Mas, agora já foi, né? Vou voltar aqui, ele já tá pesquisando ali, ele tá fazendo a parte dele, então, aqui também tá tudo certo. A pegada mesmo é Andrense, aqui que a gente vai se focar nesse episódio hoje. Vamos tentar, é... Vamos tentar deixar isso aqui vivível, né? Pelo menos dar condições de vida aí pros nossos duplicantes. Eu vou fechar essa área aqui também, já deve tá valendo o bônus do quarto aqui. É isso mesmo? Já tá valendo? Vou colocar aqui uma portinha aqui. Ou não? Não, aqui não vai ser essa porta aqui, aqui vai ser normal, né? Aí depois eu posso mexer um pouco nessa área aqui mais, mas é que eu vou fazer a saída dos trajes pra cá, ó. É, vou fazer a saída dos trajes pra cá. Eu queria só evitar de jogar essa água aqui nesse chão aqui. Mandar essa água aqui lá pra baixo. 800 calorias e eles comem 2.000. Não veio nada de comida, né? Deixa eu ver. Tá aqui a comida, ó. Tá nesse cara aqui, ó. Esvaziar a armazenagem, vamos aumentar essa prioridade aqui. E colocar aqui pra trazer tudo pra cá de comida. E aqui a gente já começa a plantar nossas primeiras rang árvores. Aqui e aqui. O restante a gente vai plantando depois. Olha lá, o Lucas tá fazendo as honras aqui dessa retirada aqui. Bom, nesse asteroide aqui a gente vai ter que focar em levar de volta o material pra lá, né? A primeira coisa que a gente tem que fazer aqui seria já disponibilizar talvez uma área aqui de... Como é que é a intensidade da luz do sol nesse asteroide aqui? Deixa só acelerar um pouco aqui. Eu quero esperar nascer o sol. Apesar que não adianta eu acelerar muito porque aí é só lá pro meio-dia, né? Que o sol tá batendo no pico, né? Então não adianta muito eu acelerar aqui, não. Mas talvez tenha alface já pronto pra colheita aqui. Não, não, não. 85, 90%. Quase. Agora é a Persephone que tá tentando abrir o pacote aqui que tem comida. Mas ela consegue, não se preocupa não que ela dá um jeito. Ó, já tem gente morrendo de fome já. Não conseguiu. Vai ter que respirar mais uma vez e voltar. Ai, caramba. Agora que eu vi que aqui eu tô perdendo... Ó. Ô, Marcelo. Colocar a parede de fundo aqui. Na verdade é só até aqui, né? Duas paredes de fundo. Na verdade uma parede de fundo só, né? É só eu bloquear e colocar um bloco normal aqui. Pronto. Isso aqui resolve o meu problema. Né? Que a parede de fundo demora muito pra construir. Vai, Lucas. Confio em você, mano. Isso é o cara que vai resolver o problema da comida aqui. Boa. Aí sim, ó. Liberou a comida. Mas também não é muito não, né? 11 mil calorias? Tá de sacanagem. Mas tá bom. 11 mil calorias já há pelo menos dois ciclos aí. Eles aguentam. Nós vamos trazer a comida toda pra cá. É... Eu preciso começar a pensar num lugar aqui pra fazer uma geraçãozinha de oxigênio. Eu acho que esse lugar aqui já tá interessante aqui, ó. Levando em consideração que já tem aqui um hidrogênio. O asteroide no geral ele é frio, né? Deixa eu ver como é que tá a iluminação aqui. 28 mil. Vai bater mais ou menos uns 30k, né? Eu acho. Vai bater uns 30k aqui. Mas eu não trouxe vidro, né? Se eu não me engano eu tenho 200kg de vidro. Dá pra fazer um painel solar. Tá bom. Já é um começo. Já tem alguma energia já pelo menos pra gente começar a armazenar. Colocar ele aqui, ó. E já desceu um cabo já elétrico. A gente já começar a ter pelo menos alguma energia armazenada. É... Talvez aqui assim. Pelo menos por enquanto. Umas duas baterias. Aí duas baterias aqui. Tá bom. Ninguém morrendo de fome. Tudo certo? Ok. Vamos ver como é que tá o mapa estelar. Ó o Frank como vai. Deixa eu ver aqui. O stress dele 71%. Tá o telefone tocando. Atende, Frank. Atende, Frank. Por que que o stress dele tá subindo? Não, não tá subindo. Tá travado desde o episódio passado, né? Então tá ok. Aqui ele vai que vai. 72 mil calorias. Tá bonito, Frank. Vai tranquilo. O telefone tá tocando, mas ele tá cagando pro telefone. Então, o que estraga muito aqui é o fato dele estar com o traje, né? E não respirar. Isso aí estraga muito. Tá vendo ele toda hora ele para pra colocar o fôlego de volta, né? Pra respirar de novo. E isso aí acaba atrapalhando ele nas tarefas dele. Ah, mas, mano. É pra explorar, tá ótimo. Ó, conseguiram mijar no chão aqui, mano? Esses duplicantes também eu vou te falar, viu? Caramba, tudo... Ah, o banheiro... Zoou o banheiro aqui. Deixa eu fazer mais um banheiro pra cá. Deixa pelo menos dois. E a gente vai já começando a... A pensar no que fazer pra esse lado aqui. Preciso liberar mais comida. Se eu continuar descendo eu libero bem mais comida. Mas ter um lugar já pra gerar o oxigênio com alga não é uma má ideia não, viu? Acho que eu vou descer isso aqui pra cá, ó. Puxar o fio até aqui. E eu vou colocar já um baguizinho aqui de gastar alga aqui pra fazer oxigênio. Difusor de oxigênio. Isso aqui faz oxigênio pra cinco duplicantes. Como é que eu não vou passar de quatro, né? Vou ficar com três um bom tempo aqui. Mas dificilmente eu passo de quatro. Ó, isso aqui já vai me garantir já a energia mínima aí que eu preciso pra botar os trajes pra funcionar. Ponto de checagem aqui. Tenho duas toneladas e meia. Ok. Os trajes eu já tenho, então tá tranquilo. Vou colocar com dois blocos aqui um bloco de distância. Tira daqui que eu vou tirar essa água daqui, né? Deixa eles... Quer saber? Já abre logo isso daí e seca esse negócio aí. Se caso soltar essa água aí que se dane. Quanto tem de água aqui? 700? 1.400. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 4 toneladas. Dá pra passar essa água aqui pra um outro lugar aqui. Depois a gente dá um jeito nela, né? Dá quatro toneladas e duzentos aqui. Então dá uma, duas, três, quatro, cinco, seis toneladas cabe aqui de água. Então vamos jogar essa água pra cá. Depois a gente vê o que faz com ela. Beleza, primeira bateria Jumbo. Construi já o painel. Vamos dar uma acelerada do jogo? Não tem problema não. É que eles já estão indo bem. Talvez colocar mais um... Caramba, mijou no chão de novo. Tá em sub-9 aqui, mano. Tá em sub-5, quer dizer. A limpeza do vaso. Deixa eu fazer mais um. É tão demorado isso daqui que é mais... Como é que eu posso dizer? Eficiente desconstruir a privada e construir de novo. Ó, tá vendo? Há o tempo que demora pra construir a privada e há o tempo que demora pra limpar. Né? Lógica do Oxygen Not Includes, né? É isso aí. Vocês entenderam? Secada aqui nesse chão. E aí vou tentar descer aqui o mais rápido possível e ir atrás desse monte de coisas que tem aqui, ó. Descer por esse lado aqui também, ó. Aqui. É... Talvez fazer uma fiada aqui de... Hum... Sei lá. Talvez vale a pena plantar. Fazer pelo menos uma plantação de... Deixa eu ver. Fazer com quatro de altura também. Aqui, ó. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Fazer uma plantaçãozinha aqui de flor de seda. Morrendo de fome. Por que que é, Persephone? Só comer. O que que eu tenho de comida? Grão de lagafruta assada. Beleza. Painel solar pronto. Baterias enchendo. Show! E aí eu já começo a pensar já nessa área aqui também. Vamos abrir aqui mais. Aumentar essa sub aqui pra escavar logo essa parte. Que eu quero tirar aqui, ó. Ah, legal. O Pedro não pegou cama. Parabéns, viu, Pedro? Vai pra sua cama ali, ô Zé Ruela. E a Persephone pega essa outra cama aqui. Porra, tem que ficar mandando os caras aí pra cama. A cama tá ali disponível. Tá valendo como dormitório? O quê? Por que que tá valendo como dormitório? Quatro blocos e... Ah, faltou o item de decoração. Ô, caramba. Extensão, Marcelo. Trinta anos de curso. Vou abrir aqui, ó. Pra descer essa água. Então já posso tirar até esse bloco daqui. Beleza. Tudo conforme o plano aqui. Deu tudo certo. Vou abrir essa parte aqui. E fechar aqui. Depois a gente vê o que faz com essa água. Colocar um itemzinho de decora aqui dentro. Pra não ter problema. Vazinho aéreo aqui, ó. Tá, agora sim. Agora eu posso fazer o que eu queria fazer naquela hora. Que é montar as estações pra eles parar de ficar pisando no... Nas tranqueiras aí. Então é uma estação aqui. É... Um... Dois, três, quatro. Trajes. E uma estação de traje pra arrumar do lado de dentro. Tudo isso eu já posso... Ligar. Né? Aqui vai ainda um... Um alto coletor aqui em cima aqui. Pegando... Trabalhando toda essa área. Aí, beleza. É isso aqui. Fecha aqui em cima com quatro de altura. E fecha aqui. Boa. Três banheiros. Quero ver mijar no chão agora. Esse fio aqui vai ter que continuar descendo. Que ele vai ter que ir até a lâmpada aqui. Que vai iluminar a área da... Das flores de seda. Trouxe gelo, né? Pior que aqui é bem gelado. Só que a água tá lá embaixo, ó. Fora essa água que eu tenho aqui. A outra água tá lá embaixo. Temperatura 20 graus, ó. Deixa eu bloquear isso aqui, senão eles não passam. Aí. Pode começar a entregar os trajes já. Bom, eu acredito que aqui... É, aqui ainda vai descer um gás errado aqui. Por esse lado aqui. Mas eu vou fazer uma bomba aqui pra começar a puxar o oxigênio pra lá. Colocar ela aqui mais ou menos. Não sei se os duplicantes vão alcançar pra construir o tubo ali. Não, não vão. Nessa altura eles não vão. Dá pra pôr aqui, ó. Puxa a tubulação até por aqui mesmo. Assim. Eu poderia pôr a bomba mais pra cá, né? Seria talvez mais inteligente, mas ok. Assim tá bom. E aqui eu vou fazer um filtro. Colocar um sensor de elemento aqui de tubo. Vai ficar aqui. Uma saída de alta pressão. Que vai ficar aqui. Uma porta não. Que eu só quero que passe o oxigênio. Assim. E cabos de automação. O early game seria muito mais fácil se já começasse com as pesquisas, né? Dá pra ver quando faz isso aqui. Ó, aqui já vai ser flor de seda já. Pode plantar. Tem água aqui pra eu poder limpar. Ó, tá 26 graus essa água aqui também. Já dá pra dar uma abridinha pra cá também. Assim que quiser. Não tem problema. Pode continuar descendo. Já vem atrás aqui desse nabo aqui. Já tá começando a pitar as comidas. Vai atrás desse nabo aqui também. Para não, meu povo. Para não, que o barato é louco. Ó, deve ter nabo enterrado aqui. 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 Talvez tenha mucura também enterrada, provavelmente. Vamos priorizar aqui as áreas onde tá o nabo. Falta ligar a bomba aqui na energia. Aí, assim. O ideal é que cada colônia seja autossustentável, né? Esse negócio de ficar enviando recurso pra outra colônia. Comida e etc. Não... Não é... Não é muito legal. Ó, já construiu o sensor. Agora aqui. Eu coloco que esse sensor vai ser oxigênio. Pera aí que eu cliquei errado aqui. É gás respirável. Oxigênio. Aí. Então, enquanto for oxigênio, fica aberto. Então, se não for oxigênio, fecha. Né? Vamos focar aqui. Eu já quero o quanto antes deixar isso aí no esquema. O quanto antes eu botar atrás nesses vagabundos, melhor. O que é que tem aqui? Uma fumarola de dióxido de carbono. Olha aí que útil. Né? Utilidade pura. Uma fumarola de dióxido de carbono na parte superior do mapa. Morrendo de fome. Por quê? Porque eu acho que eles não estão comendo rango fruto, né? Eles estão proibidos, talvez, de comer rango fruto. É isso mesmo. Vamos liberar. Nossa, esse alerta amarelo lá tá embaçado, viu? Quebrando toda hora aqui o cano aqui. Talvez a temperatura tenha até subindo aqui. Mas é porque tá vindo um pouco de água daqui de baixo, ó. Esse aqui é o problema, ó. É só eu tirar essa bomba daqui, ó. Aí resolve esse problema. Essa bomba aqui não... Na verdade, eu não preciso desmontar ela. Eu posso simplesmente mandar ela parar. Só desligar ela. Aí, desliga ela que resolve esse problema aí. E vamos entregar o restante dos trajes. Colocando eles pra usar traje aqui, a gente já resolve boa parte dos problemas. Será que eu vou ter que fazer umas barrinhas de lama aqui? Pior que tem tanta comida aqui vacilando aqui. Será que não dá pra esperar, viu? A primeira coleta aqui de hangarvore. Aí a geração de energia foi pouca, hein? Mas tem carvão. Tem carvão aqui. Vamos abusar desse carvão aí também, vai. Fica vacilando, não. Já mete o cabra aqui, ó. Nessa ponta aqui, que é fácil recarregar ele. Uma bateria inteligente. Aqui. Fazer dois, na verdade. Fazer dois. E aí a gente resolve esse problema aí da... Da falta de energia. A gente põe pra carregar a bateria só quando chegar num nível muito baixo. Liga aqui. Morrendo de fome. O que nós temos pra comer? Nabo. Nabo tá disponível, né? Nabo tá disponível. Tem que ligar isso aqui na automação. Aí, boa. Também vou precisar de energia pra puxar a água pra essas bombas aqui, né? Então... Ó, já tô pertinho do petróleo já. Aqui já é o fundo do mapa aqui, ó. Não consigo descer mais que isso. Então... Tá tudo no esquema aqui que nós temos aqui. Geyser de dióxido de carbono. De novo? Sério? São dois geyser de dióxido de carbono. Aqui é fumarola, né? Não é geyser não. Aqui é fumarola. Então, eles precisam ir atrás de comida, ó. Precisa acelerar essas áreas aqui de escavação. Senão vai dar ruim aqui, mano. Aqui, na verdade, é oito, né? Subi oito. É lá do outro lado que vocês têm que ir, ó. Essa área aqui provavelmente tem bastante comida, ó. Botar os cabos pra escavar aqui mesmo. Ó, tem nabo aqui, ó. Só aqui embaixo, ó. Tem mais aqui? Não, né? Só tem aqui mesmo. Aqui, ó. Tudo pra mandar pro espaço aqui, ó. Tá 30 graus aqui embaixo. Tá quente essa água. Ele subiu pra 4.600 calorias, ó. Tá vendo? Tem comida enterrada. Não precisa se desesperar. Ó, liberaram já aqui o acesso. Vamos aumentar essa prioridade. Copio aqui as configurações. E talvez seja interessante colocar um autocoletor aqui, ó. Já, já eles vão poder construir. Por enquanto, eu não vou liberar ainda, que eles ainda estão... A moral tá baixa aqui. E essa bateria aqui, eu vou fazer o seguinte. Toda vez que chegar em 10%, liga. E quando chegar em 40%, desliga. Por que 40%? Porque aí eu não vou... Se caso a energia solar der conta, né? Não vou perder tanto carvão assim à toa. Vamos ver como é que tá no espaço lá, ó. Frank, ó. Ele já tá analisando tudo em volta aqui, ó. Pelo menos deveria, né? Ele deu 74 de estresse. Tá subindo o estresse dele. É impressão minha. Mexiga cheia? Pô, Frank. Mas você tá de brincadeira, né, mano? Vai mijar, pô. Ai, o banheiro. Esqueci de... Putz. Limpa o banheiro, limpa o banheiro. Não, desconstrói o banheiro. Desconstrói o banheiro. Desconstrói o banheiro. Caramba, esqueci de pôr a prioridade pra limpar a alta. Ah, agora sujou o traje. Agora é melhor tirar o traje do que desequipar o traje. É melhor tirar. Não faz sentido mais agora que ele já sujou o traje. É besteira, né? O traje sujo dá 40% de estresse do... O traje... É... E aí ele ia ficar com esse debuff aí o tempo inteiro. É besteira manter isso aí. É melhor o tímpano estourado que é mais 20%. Constrói aqui, Frank. O banheiro aqui. Só pra você não mijar no chão de novo. Aí, pronto. É só o tempo dele pesquisar aqui em volta. Se eu não me engano, ele é comilão, não é? Deixa eu ver aqui nas habilidades dele. No perfil, na verdade. Ele é boca nervosa. É isso mesmo. Então, tem comida aqui, tá de boa. Posso esquecer de fazer a ligação elétrica desse cara aqui. Aí, assim que eu resolver o probleminha do estresse desses daqui... É... No caso aqui seria interessante, talvez... Dá pra fazer uma reserva natural fácil aqui, hein? Poderia ter feito aqui, ó. Aquele monte de planta que eu arranquei aqui. Ah, na verdade é aqui, né? Mas tá muito longe. Muito longe aqui. Ó a mucura aí, ó. Aí, tome comida. Faltando só o bônus aqui do quarto aqui, ó. Deixa eu plantar uma ortiga. Não dá plantar ainda porque não tem espaço. Começou a sair os rango fruto aí, hein? Bom, desse jeito aqui a gente vai ter sempre um traje reserva, né? Então tá... Tá tranquilo. Começou a sair os rango fruto já. Tá suave. Botar alguém pra cozinhar aqui. Ó, tem mais comida pro lado de cá. Não faz sentido. Deixa só encher o traje aqui. É porque eu não quero que eles fiquem molhando o pé toda hora. Assim que eu colocar o traje neles, vai melhorar tudo. Acho que eu vou pôr mais uma bomba. Não cabe a bomba aqui? Ah, é. O negócio aqui, ele tem... Tem quatro. Tem dois de altura. Ó, vou mandar eles descerem aqui. Já vou preparar a parte de puxar essa água aqui. Cano normal mesmo, não tem problema. Essa água aqui, ela vem pra cá. Assim. Tem que vir energia também, né? Puxar energia aqui, ó. Aí, pronto. Agora sim. Energia, tudo certo. Quem fez uma bagunça? Ó, Frank, você não entregou a terra aqui no banheiro, mano? Você é um vagabundo mesmo. Tá se mijando todo aí à toa. Caramba, ele já comeu... Meu Deus do céu. Baixou pra vinte... Vinte mil. Ele terminou de pesquisar aqui em volta? Ainda não, ó. Quer que ele finalizasse isso aqui pelo menos. Mas quando é que foi parar todas aquelas calorias que ele tinha aqui? Meu filho, entrega a terra no banheiro? Entregou? Aí, beleza. Pronto. Preocupado. Ih, estragou a comida. Aí, Frank, tem que voltar. Nossa, estragou. Peguei no flagra. Ok, temos um problema aqui. Temos um problemão aqui, mano. Como é que eu vou voltar com esse cara daqui agora? Não dá tempo. Não dá tempo. Quanto tempo demora daqui até lá? Nove ciclos. Se eu der um abandonar o navio aqui no Frank, ele vai ficar preso lá no asteroide radioativo. Putz, mano. A comida estragou muito rápido. Tava no dióxido de carbono. Estragou rápido demais. E agora? Enquanto ele tá de alimentação, o problema é esse, entendeu? Ele tá com três mil. Não dá tempo, mano. Não dá tempo. Não dá. Eu vou ter... Vixe, Maria, mano. Isso aqui vai dar uma merda. O traje tá desgastado. Ou seja, eu não tenho outro traje aqui. Eu não consigo vestir esse traje. E provavelmente eu não consigo fazer aqui a estação. É, não consigo. O material que eu tenho aqui não dá pra nada. Os materiais que eu tenho, eu não tenho... Mano, eu tava com outros planos aqui pro Frank aqui. Eu vou ter que abandonar o navio e rezar pra dar tudo certo. Eu tenho imagem lá do Sugisco, né? É, dependendo onde eu cair aqui, eu consigo me manter bem com o Frank. Tem comida, né? Tem comida, tem bastante oxigênio. É, Frank. Chegou sua hora, mano. Não vai ter jeito, não. Abandonar o navio. Mano, isso aqui vai dar um... Puts. Abandonar o navio. Confirmar. Vamos lá. Vamos ver o que vai acontecer aqui. Abandonar o navio. Já mandei. Confirmar. Vê que não tá abandonando. Vai bugar agora, né, jogo? Ok. Aí, soltei a pausa. Vamos ver pra onde vai. 0.6 ciclos. Pra Sugisco. É isso mesmo. Meio ciclo. Meio ciclo. Ele gasta mil calorias. Tá. Tá. Vamos acelerar aqui rapidinho. Ele chega lá, ó. Rapidinho esse negócio aqui. Vou ter que dar muita atenção pra ele. Tá. Vamos diminuir a velocidade aqui enquanto ele tá indo pra Sugisco. Ó. Meio ciclo agora, ó. Meio ciclo. Vamos voltar em Ardense enquanto ele tá fazendo isso. É isso mesmo. Sugisco. Não é veracho, não. Caramba. Pior que se eu tivesse ido em outra direção. Se eu tivesse... Pensou se eu tivesse perto do asteroide de fogo? O Frank tava morto agora. Porque ele vai pro asteroide mais próximo. Hum. Ok. Por que que tá descendo isso aqui? Eu não tô entendendo. Eu acho que eles vão vir pra cá agora. Não era pra ele vir por aqui? Pelo caminho que ele já conhece? Tô preocupado com esse caminho aqui que ele tá tomando, viu? Vamos lá em Ardense aqui. Eu preciso dar uma olhada nesses caras aqui. Duas mil calorias, ó. Acho que eles já podem vestir os trajes. Já. Já podem. Vou liberar aqui, ó. E o próximo ciclo eles já vão estar de traje já. Beleza. O que que eu vou fazer aqui? Pra dar uma baixada na temperatura dessa água. Eu vou construir aqui as placas de condução térmica de gelo. Porque eu tenho gelo pra cacete aqui nesse asteroide aqui. Fora essas cinco toneladas eu ainda tenho um monte. Vou construir aqui, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco. E o restante depois eu vou pôr... O restante do gelo eu já vou deixar aqui embaixo já. Dentro desse armazenador aqui, ó. Né? Aí, beleza. O próximo ciclo eles já saem já com o traje já. Voltando o mapa estelar. É, eles tão vindo pela parte desconhecida mesmo. Então, eu não sei agora se travou, né? Se trava o Frank. Em termos de alimentação, essas coisas. Eu não sei se paralisa do jeito que tava. Ó, tá vendo? Porque ele fica ND, ó. Tá vendo? Não dá pra ver estresse, não dá pra ver moral, não dá pra ver satisfação, não dá pra ver nada. Fica, tipo, paralisado. Então, provavelmente ele vai cair lá no planeta lá com a alimentação que ele tava. Vamos acelerar aqui, deixar ele chegar até lá na queda lá. Agora sim, agora tá todo mundo de traje. Deveria, pelo menos, né? Por que a Persephone não vestiu traje quando ela saiu? Deixa eu voltar a Persephone aqui, que ela tem que pôr o traje. Ficou ela aqui sair sem traje. Aí, agora sim. Isso aí, isso aí vai ajudar muito agora. Agora a gente consegue dar continuidade na coisa toda. Deixa eu acelerar essa parte aqui especificamente. Aqui e aqui, ó. 3.800 calorias, mas já tem o rango fruto bastante. Tem bastante comida aqui. Agora eles não pisam mais na água. É só manter o banheiro ali e fazer, talvez, fazer o banheiro desse lado aqui, ó. Agora que eles estão com os trajes, eu posso já, né, focar em um banheirinho encanado. Não seria uma má ideia, não. Banheiro encanado, chuveiro, né, mais 3 de moral no chuveiro. A gente não pode esquecer desses bônus, são muito importantes. Eita, ó o Frank voando. Vai, Frank. Mano, isso não estava nos meus planos, tá? Só pra ficar claro pra vocês ter caído de paraquedas aqui. Sim, esse aqui estava nos meus planos. Mas esse aqui não, tá? Ó, já tá caindo já. Ó, já vai direto, ó. Dá a pausa aqui. Vamos lá em sujisco, deixa eu ver. Tá, vamos ver, vamos com calma. O que caiu aqui em cima? Rocha Igne, 5 toneladas. Eu caí do lado do banheiro e do lado da... Mano, eu acredito que eu tenha dado sorte aqui onde eu caí, viu? Do lado de lá caiu a maior parte dos meus itens. Mas eu não tenho comida, então é o de menos. Tá, vamos esperar o Frank descer. Aterrissou. Fecha a porta. Fechou a porta, a porta caiu. Vamos lá. É, é isso mesmo. Ele ficou com a comida parada. Ele ficou em 3.500 calorias. Eu consigo manter ele tranquilo nesse asteroide, tá? Ele não vai morrer. Não tem como ele morrer. Deixa eu só dar uma verificada aqui. No Frank, em termos de... O que ele escava. Ah, o Frank ainda por cima, ele é um escavador nato aqui, pô. Então vamos já utilizar isso aqui. Vamos dar um ponto de escavação pra ele. E ele já vai entrar por aqui, ó. Quanto menos eu tiver que escavar, melhor, né? Então a escavação mais rápida seria por aqui, ó. Não. Seria assim, ó. Tira esses dois blocos aqui. Ele entra por aqui. Depois tira esses dois blocos e já... Põe esse nabo aqui no chão pra comer depois. Tem balde de pântano ali também. Só que aqui não dá certo, né? Tem que ser assim. Aí. Vai, Frank. Mostra como é que faz. Vai, Frank. Será que vale a pena eu fazer isso aqui? Acho que vale, né? E aí aqui... Onde você vai, Frank? Você tem que quebrar esse bloco aí, mano. Não tem onde você respirar aqui. Porque você tá vindo pro... Meu Deus do céu. Quebra esse bloco aqui. Vou ter que te ensinar. Alerta vermelho. Vai. Ih, rapaz. Ele tá tentando vir respirar aqui, ó. Não tem oxigênio aí, Frank. Eu não sei o que ele tá tentando fazer. Deixa eu tentar obrigar ele a vir pra cá. Porque aqui tem oxigênio também. Frank, quebra aqui, Frank. Ele tá tentando vir respirar aqui, ó. Será que ele vai conseguir? Deixa eu tirar o alerta vermelho. E tirar o sub-9. Sub-10 aqui, na verdade. Pra ver se ele recupera todo o fôlego aqui, ó. Vamos ver. Eu vou escavar aqui, ó. E aí ele consegue descer ali e respirar. Aí. Ô, meu filho. O que você tá querendo fazer, Frank? Ele vai acabar morrendo de fome se ele ficar assim. Deixa eu tentar enfiar ele nesse buraco aqui embaixo, aqui, ó. Aqui, ó. Frank, escava aqui. Pior que ele tava pertinho de conseguir escavar esse bagulho aqui. Isso. Escava aí. Escava aí. Isso. Aí. Aí. Isso. Agora ele consegue. Mano, eu tenho que é muito bugado isso. Olha isso. Ele conseguiu recuperar o fôlego inteiro. Nem faz sentido. Tá, agora ele consegue entrar aqui. Meu Deus do céu, mano. Que desespero. Aí. Isso. Agora que ele entrou aqui, tem oxigênio. Provavelmente. Né? Tem bastante. E aí eu fecho aqui agora. É... Peraí. De preferência com esse aqui, né? Os blocos são de minério de cobre. É isso mesmo? É isso mesmo. Então tá bom. Quebra aqui esses dois blocos. Não vai fugir todo o meu oxigênio aqui, ó. Deixa eu dar uma escavada nessa rocha sedimentar aqui. E aí com essa rocha sedimentar eu consigo fechar aqui pra parar de perder oxigênio. Pronto. Tem comida. Tem até balde do pântano aqui, ó. Tá tranquilão. Lembrando que tem um... Se eu não me engano tem um traje aqui, né? No satélite amassado. Colocar uma porta aqui. E uma porta aqui. Já tem o banheiro garantido, mas eu acho que eu não tenho terra, né? Não tem terra aqui. Deixa eu dar uma visão aqui pra ver onde tá a terra. Solo cultivável. Tem terra aqui, ó. Longe, né? Bom, o estresse dele baixou. O estresse dele zerou, hein? Pressão minha. Acho que o estresse zerou, não foi? Acho que o estresse dele zerou. Tô indo atrás dessa terra aqui, ó. Aê, garoto. Pega a terra e traz pra cá. Bom, beleza. Coloco aqui alguns blocos. Vai faltar um bloco pra fechar. Essa porta aqui em cima não faz sentido nenhum, né? Vou remover essa parte aqui inteira aqui pra liber... Não. Pera aí, eu não tenho metal pra fazer isso? Tem sim, pô, aqui, ó. Enquanto o Frank vai se virando aqui. Deixa eu até já deixar no esquema aqui. Percinho pra ele. E aqui vai ser o quarto dele. Quarto banheiro. Falta um lugar pra comer, né? O restaurante é mais importante que o quarto. Posso fazer pra cá. Nada me impede. O que me impede é a falta de material. Aí, beleza. Tá pegando radiação aqui. Quase nada. Vou ter que tirar esse bloco daqui. Colocar um bloco aqui pra eu poder descer nessa área. Começar a pegar visualização de mapa. Descendo aqui, eu consigo ter acesso a essa parte aqui. Mais balde. Mais balde, não. Mais nabo do pântano. Aí eu consigo abrir aqui. Pego mais um nabo do pântano aqui. E já garanto bastante alimentação aqui desse lado. É isso aí, Frank. Se vira aí. Deixa eu ver lá o restante aqui do pessoal. Legal. Zero calorias. Plantar aqui o restante. Trajes todos sendo carregados. Deixa eu aumentar essa prioridade aqui. Deixa eu só colocar aqui que a placa de condição térmica é prioridade normal. Prioridade normal é qualquer coisa abaixo da prioridade mais alta que eu tenho, né? Não tem essa da sub-prioridade ser melhor que a outra. É tipo, a 5 é normal e a 9 é alta. Não, a 6 é alta. Se só tiver prioridade sub-prioridade 5 na sua base, a 6 é alta. Se só tiver sub-prioridade 1, a 2 é alta. Não tem essa de tipo, a 9 é alta e a 5 não é. É que a 9 só é mais alta do que a 5, né? Que é o padrão, né? A 5. Que é a que vem. Tem que deixar claro porque até hoje ainda tem gente que acha que a sub-prioridade estressa o duplicante. Até hoje. Vocês podem não acreditar. Eu tenho um vídeo demonstrando, provando que não aumenta. E mesmo assim ainda tem gente que aparece até hoje ainda naquele vídeo pra falar... Não, mas aumentou ali, aumentou, não sei o que. O cara não presta nem atenção, mano. O cara não presta nem atenção no vídeo. Ele jogou tanto tempo daquele jeito que ele não quer acreditar que não é. Entendeu? Ele não quer acreditar. Ele, tipo, na cabeça dele, não pode ser. Tipo, não pode ser que eu tanto tempo fiz isso aqui errado. Não é possível. Mas é, mano. Acontece. A vida é assim. Deixa eu abrir esse lado aqui. Aí, garoto. Começa a puxar essa água aí pra nós. Deixa eu ver como é que tá lá o Frank. Dormindo. Vida boa, hein? Será que vale a pena plantar mais alguns? Só tem mais comida aqui, ó. Se eu forçar pra cá, encontro mais comida aqui, ó. Porque já, já alguém vai apitar que tá morrendo de fome aqui. Vai botar pra quebrar todas essas coisas aqui, ó. Só que aqui eu posso pôr uma sub um pouco mais baixa. Aqui é, pra eles virem logo. Aí me perguntaram. Ah, mas por que você coloca então tudo na sub-9? Eu já falei isso um milhão de vezes já, mano. Porque o P tá do lado do 9. Quando eu aperto o P aqui de prioridade, o meu dedo já tá em cima do 9 aqui, ó. Então é muito mais rápido. Tanto do 9 quanto do 10, ó. Tá vendo? Tanto é que pode ver que quando eu vou colocar a sub-alta, eu já aperto o P apertando o 9 já. Tá vendo? É só por causa disso, mano. É só por causa disso. Se o 6 estivesse mais perto, eu colocava a sub-6. Mas ele não tá. Tá vendo? Então eu faço com o 9 porque o 9 tá pertinho aqui, ó, do P. Só por causa disso, mano. É só por causa disso. Vamos abrir aqui essa área aqui. Talvez tenha mais comida aqui, ó. Abre aqui também. Abre aqui e abre aqui. Tá quase finalizando aqui, ó. Quase, quase, quase. Fizeram xixi no chão aqui ainda mais uma vez. Acho que agora eu já posso colocar pra abrir o restante dos pacotes e... E buscar os materiais, né? Que eu larguei lá do outro lado, lá. Agora que eu tô com o traje, posso fazer uma escada aqui pra ir pegar os materiais lá, assim. Sem pressa. Mandar desconstruir as cápsulas. Tá vendo? Aos pouquinhos a gente vai dando um jeito, mano. Dá pra coletar também. Pra onde ele manda os destroços do foguete? Eu nem vi que existia isso aqui nas opções de armazenamento. Deve tá no especial, né? Deixa eu ver aqui. Deixa eu só conferir. Destroços de foguete. Onde é que isso aqui vai parar? Não tem nenhum armazenador aqui? Pior que não tem. Deixa eu ver aqui no Asteroid 1. Não tem nenhum armazenador aqui. Vamos ver. Será que é de Versus? Não, não é de Versus. É, não tá nos armazenadores, não. Então, talvez, é possível que seja aqui na parte do desempacotador. O abridor de pacote aqui, ó. Pode ser que seja ele que tire os destroços do foguete. Que eles levam pros destroços do foguete. Tá parada a pesquisa aqui. Que eu posso continuar pesquisando? Pesquisa isso aqui. Muita comida. Tranquilo. O Asteroid 1 tá safe. Bom, o Frank tá preso. Muito bom, Frank. Escava aqui que você desprende. Aí, beleza. Agora ele consegue acessar ali o nabo ali. E aí, eu já garanto uma boa fonte de alimentação durante um bom tempo aqui. Então, vamos botar uma escada pra descer. Ih, caramba. Não tenho nem material pra descer. Eu posso escavar aqui. Escavar aqui. Não quero escavar aqui que eu posso liberar o espaço. Se eu escavar... Acho que por aqui, ó. Aí, eu vou liberando material. Sim, ó. Aí, eu vou liberando aqui uma boa quantidade de rocha aí, né? Rocha sedimentar. Aí, agora eu consigo descer de uma vez, ó. Tem até caniço aqui. Vamos ver o que tem aqui de bom. Fumarola de hidrogênio. Ok. Ajudou bastante. 7.200 calorias. Mas, se o Frank não plantar nada, vai dar ruim. Então, ele tem que começar a plantar. Vou plantar alguns baldes aqui, ó. Desse lado. Comida. Horta normal, né? Dá pra plantar o balde na horta hidropônica. Mas, aí, eu teria que fazer a bomba. Vai ter que ser. Vai ter que ser na horta hidropônica mesmo. Acho que uns 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 baldes. Tá bom. E aí, eu abro essa parte aqui. Já que eu não consigo fazer nada aqui, né? Pra gerar energia. Tem geradora carvão aqui. Mas, eu não tenho carvão nesse mapa. Fabricar meu próprio hidrogênio. Ih, cara. O gás tá vazando por aqui, ó. Ó a radiação aqui, ó. Dá pra ver agora. É uma álguma de ouro. É, Frank. Você vai ter que fazer uma rodinha de duplicante aí, mano. Dá seus pulos. Literalmente, né? Dá seus pulos. Aê. Começou a nascer aqui já, ó. Flor de seda. Beleza. E aqui, eu já mando trazer o gelo pra cá, ó. Liquidificável. Gelo. Beleza. Planta aqui os últimos dois. Mango fruto. Aqui embaixo já vai sair. Vamos lá. Vamos começar a pensar aqui já na parte aqui do banheiro e etc. Né? Eu vou usar essa área aqui. Acho que eu vou deixar 2 de distância. Essa bateria aqui vai acabar saindo. Então, deixa eu começar a delinear aqui um banheiro aqui. Fazer por aqui, ó. Acho que assim tá bom. Banheiro aqui. Banheiro normal. Né? 3 vasos e 3 pia. Só que tá o contrário, né? Ninguém viu. É... 3 pia e 3 vasos. 1, 2, 3 e 3 vasos. 1, 2, 3. Quanto é que dá de espaço isso aqui? 48. Beleza. Aqui eles conseguem acessar. Aqui eu coloco o bloco. Opa! Coloco o bloco até aqui e até aqui. E aqui eles conseguem acessar tudo. Aí, banheiro aqui. Aqui embaixo chuveiro. 3 chuveirinhos. Eles se viram. Aqui eles se viram agora. Aqui tá tranquilo. A pegada mesmo aqui agora é com... É com o Frank. Pelo menos tá numa caminha já, né? Ó, caramba. Dei aquela volta toda e tinha a bomba já preparada aqui, ó. Pra puxar água. Mas depois eu uso essa água aí. Tá fria, né? Deixa eu ver. É. Tá fria. 17 graus. O mapa inteiro é praticamente... Foi a única água que tá quente. É exatamente a que eu tô puxando aqui. O Frank descendo. Ó, como ele vai. Deixa eu abrir pra cá também já, ó. Pra liberar esse balde aqui, ó. Que já tá pronto pra colheita. Vamos ativar a colheita. Deixa eu até colocar pra ativar a colheita em tudo aqui. Apertar o Y aqui. Sub 9. Ativar a colheita. Dar aquele zoom out aqui. E bimba. Ativa a colheita. Aí. Muito bom. Os bichinhos ali pra dar energia pra nós. Já tão até dentro de uma salinha, hein. Cheio de germes de pulmão de limo. Sem problema. O Frank vai dar um jeito. Já já ele se levanta. Poderia lançar pra cá uns trajes pra ele e alguns equipamentos, né. Eu consigo já fazer uns lançamentos já do meu asteroide principal. Dá pra brincar com isso já. Bom, como eu falei, isso aqui não estava previsto pra esse episódio. Né. Realmente eu não queria fazer isso. É um jeito de água poluída aqui. Aí, beleza. Bom. Finalizar esse episódio por aqui, ó. Nem vi aqui. Tem mais dois aqui. Eu tô viajando, ó. Com a energia aqui já do meu lado aqui. E eu me perguntando onde é que eu ia fazer a energia. Tem dois aqui e dois aqui, ó. Finalizar esse episódio por aqui. A gente se vê no próximo episódio. Né. Vamos dar um grau aqui no Frank no próximo episódio. Porque lá em Andrense, lá eles já estão estabilizados já. Já tá com 10 mil calorias. Né. A gente tem bastante alga aqui pra produzir oxigênio até a gente estabilizar a parte... Ai, meu Deus. Não. Isso não era. Não. Não era isso que eu queria. Pera aí. Deixa eu bloquear essa bomba aqui. E parar de puxar a água nela. Pera aí. Pera aí. Pera aí. Vamos meter um pliers aqui antes que puxe. Aê. Ok. Vou tirar essa água salgada daqui. Utilizando as mecânicas do jogo, né. Deixa eu abrir aqui, ó. Descer essa escada até aqui. E aí depois a gente dá um... Dá um grau nessa parada aqui. Caramba. Viu? Só caiu daqui a água. Tinha um bloquinho que tava segurando ela. Eu fui e tirei ele. Beleza. Finalizar esse episódio por aqui. A gente se vê no próximo episódio. O Frank tá embaçado, hein, Frank? Tá embaçado pro seu lado, hein, mano? O barato tá louco. A gente não tá te dando sossego. A gente se vê lá. Valeu. Falou. E aí E aí E aí E aí E aí